Bem, vamos ficar agora com mais uma amiga, mais alguém de Samora Correia que gosta muito de cantar. Às vezes a vida não dá as oportunidades que as pessoas tanto querem ou tanto mereciam. Vai dando algumas voltas, mas aqui, felizmente que é Samora Correia, nós damos essas oportunidades e para nós podem vir todos aqueles que vêm por bem e que ajudam na nossa festa. É uma linda, um aplauso para ela. Boa noite. Boa noite. Ah, não estou de nada. Como é que está a panagem depois da pandemia? Está tudo bem. Eu vou ver se consigo cantar. Vou ver. O que é que está a panagem? Você é. O coração foi fregada Em meio de cortes, no cheiro Que é que você tem em posar Quando virta-lhe com o mar Baila-lhe com o mar Quando virta-lhe com o mar Baila-lhe com o mar Tem águas na cabalha E nas veias O latido O torno da cabalha ainda E nas veias O latido O torno da cabalha ainda Vem do sonho e vazia Demos paz a proa Seu nome próprio Maria Seu oblito Lisboa Seu nome próprio Maria Seu oblito Lisboa Vem do sonho e Vem do sonho e Maria Marisina Ele está a proa Seu nome próprio Maria Seu nome próprio Maria Seu nome próprio Obrigada. Música Lisboa também tem um namorado E também tem ciúmes como nós Lisboa só fica tão vago Com o sujo triste em sua voz Lisboa lembrada da casa Mãe doce é o melhor do que assim dizer Lisboa fica tão virem chamada Que o seu amor ao amor Dói a crescer Chama-te barilheiro Sabe-te a tua rua E sempre os ciúmes Dos órgãos da lua Chama-te barilheiro Sabe-te a tua rua Sempre atrás das aulas De alguma garota E a tua onda Abre-te o peixe E assim namoram Lisboa e o teixo Lisboa tem luz Lisboa tem luz Lisboa tem o olho Lisboa tem luz 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 Fala na rua E sente ciúmes Do foros da lua Chama-te a ninguém E sei do que derrota Sempre atrás das alças De álcool a dar conta Ele no bonde A ter um beijo E esse namoro O risco e o techo Chama-te a ninguém E sente ciúmes Do foros da lua Chama-te a ninguém E sei do que derrota Sempre atrás das alças De álcool a dar conta Ele no bonda A ter um beijo E esse namoro O risco e o techo Obrigada Obrigado Obrigado Não, não Isto é o microfone? Não Muito obrigado A Ema É sempre também Um gosto Tê-la connosco Música 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 Legenda Adriana Zanotto